E agora um convite das Arábias. Pela primeira vez um puro sangue lusitano foi convidado pela família real do Catar para participar num evento exclusivo, onde só entram os 15 melhores do mundo. É mais uma conquista para o cavalo rubi e para Gonçalo Carvalho, o cavaleiro português que conseguiu levar um lusitano à final de endereçage nos Jogos Olímpicos. O cavalo é um cavalo lusitano chamado rubi, é o cavalo que esteve nos Jogos Olímpicos do ano passado e que fez uma brilhante prestação, ficando em 16º lugar. Juntos, rubi e Gonçalo Carvalho conseguiram elevar a raça lusitana numa final dos Jogos Olímpicos. E graças a essa montra, rubi e Gonçalo receberam convite das Arábias. Não estava à espera, fomos convidados pela família real do Catar para participar num CDI muito importante no Catar. Convidaram os melhores do mundo. Os 15 melhores do mundo apenas, a quem a família real do Catar vai pagar todas as despesas. Portugal está assim representado por esta dupla, que já tem tudo planeado ao segundo. Vai ser dois dias de viagem até ao Luxemburgo. Ficamos lá cerca de quatro dias para o cavalo descansar da viagem. E depois apanhamos o avião no Amsterdão para o Catar. Vão ser seis horas de avião. Nós vamos poder acompanhar o cavalo no avião, que é ótimo. Portanto, eu penso que tem tudo para correr bem. Em tempos de crise, uma marca nacional como o cavalo lusitano tem a oportunidade de se expandir para o Golfo. É a primeira vez que o porção lusitano é convidado para um evento desta dimensão. Eu próprio, quando recebi o convite, não estava a acreditar que o convite tinha sido feito. Porque o lusitano nunca foi visto como um cavalo de esporto não a mais alto nível. E esta é a prova que os jogos foram importantes nesse sentido. Convidado pela família avião, certo? Como é que se vai imaginar aquele ambiente fagustoso? Tem assim uma ideia? Sou-lhe sincero, eu tento não pensar muito nessas coisas. Estou focado apenas na prova, em ter uma boa prestação. É claro que vamos ficar deslumbrados com todo aquele aparato, com as melhores condições que existem no mundo, não é? Do país que dá mais valor aos cavalos do que até às mulheres. Pois, dizem que sim. O bi é uma pedra preciosa, de facto. O bi é um cavalo muito importante. É um cavalo muito especial. Acima de tudo. Gonçalo, imagino que um shake lhe oferece milhões pelo Rubi e vende? Não sei o que precisa, é proprietário do cavalo. Mas no seu coração? Ah, no meu coração não. No meu coração o Rubi há de se reformar comigo. Não sei o que precisa, é proprietário do cavalo. Não sei o que precisa, é proprietário do cavalo. Obrigado.